Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem delicado que a Anitta acabou colocando pra fora, desabafando o que ela passou aos 14 anos. Ela foi vítima de um abuso sexual. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele boy ou aquela girl que você está afim. É um assunto bastante delicado, mas a gente precisa sim conversar sobre isso. Os dados são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de pelo menos uma a cada cinco mulheres já sofreu, já foi vítima aí de estupro. É bastante coisa. Em termos psíquicos, o que pode acontecer com uma mulher após um estupro? Ela pode se fechar em um casulo, ela vai ter dificuldade de se relacionar emocionalmente com o outro, vai ter dificuldade de confiar no outro, vai ter dificuldade de se entregar para o outro. Não só fisicamente, ela vai ter dificuldade também fisicamente, mas emocionalmente. E quando ela se entrega, se ela não elaborar bem isso dentro dela, ela pode ter dor no momento da relação sexual, ela pode achar aquilo nojento, ela pode ter dificuldades na frequência, então se ela transar, ela vai transar raramente, mesmo assim contra a vontade dela. Enfim, o ato sexual para ela vai ser sempre ligado a um momento de desprazer, vai estar conectado a um momento de dor, onde ela teve o corpo dela violado, onde ela teve ali os momentos mais terríveis da vida dela. Porque estupro é uma coisa horrível e é uma das piores coisas que pode acontecer a uma mulher. Então, causa traumas, marcas, gritantes, que precisam ser trabalhadas para que ela consiga elaborar isso dentro dela e viver aí uma vida saudável, voltar a amar e se permitir ser amada novamente. Indo para um outro caminho, pode acontecer o que a gente chama de hipersexualização. Essa mulher vai ficar totalmente sexualizada. É uma forma dela, inconsciente muitas vezes, falar o corpo é meu, agora eu decido quando eu faço as coisas, eu tenho domínio da situação, eu vou fazer com quem eu quiser, eu vou estar sempre no controle com o meu corpo da situação. A gente pode entender isso como uma disfunção sexual, porque essa hipersexualização aconteceu por causa desse trauma que ela sofreu. Não é porque muitas vezes ela gosta, ela sente prazer no ato, não. Ela quer, de uma forma inconsciente, fazer uma revanche a toda essa dor que ela teve nesse momento. Você vê que os extremos nunca é bom também, né? Tanto a falta do desejo, a falta total do sexo, esse enclausuramento que a mulher se coloca, esse embotamento, como também esse excesso, né? Essa hipersexualização, ela é tão danosa, porque ela tá no extremo. O ideal é encontrar o equilíbrio, né? E a mulher, ela não pode ter a sexualidade dela ligada a um ato de dor. Nem pra mais, nem pra menos, entende? Então, ela tem que ter a sexualidade dela sarada, curada, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Deixa eu esclarecer uma coisa. A mulher, ela pode ter uma sexualidade aflorada, mas, no caso dessa hipersexualização que acontece com a pessoa que sofreu trauma, ela acaba tendo essa hipersexualização e essa sexualidade disfuncional por causa do trauma, e não por um prazer em si, não porque ela gosta de explorar a sexualidade. Então, são coisas totalmente diferentes. Você tem uma sexualidade aflorada, mas ligada aí a uma, algo mais saudável, a uma, a uma questão do seu prazer próprio, tudo bem. Agora, você ter essa hipersexualização conectada com trauma, isso precisa sim ser trabalhado. Voltando pro caso da Anitta, você vê claramente que ela não laborou bem isso dentro dela, porque, ao falar, ela sente muito ainda, ela tava com isso preso, e ela reuniu a família dela pra contar, ela teria que passar por um processo terapêutico pra trabalhar isso dentro dela, e, de fato, curar isso, né? Porque são feridas que precisam ser curadas, e vai ficar pra sempre lá, mas a forma de você lidar com isso é que vai mudar. Isso que a terapia faz. A terapia faz com que você olhe para aquele fato que aconteceu com você e você ressignifique aquilo. Entende? Então, ela precisa trabalhar essa ressignificação desse trauma muito grande aí pra qualquer mulher, enfim. Então, é isso, gente. O que acontece depois do estupro são traumas que precisam ser cuidados e elaborados para que a pessoa consiga viver uma vida saudável. É possível, sim, elaborar bem isso, né? Para uns vai ser mais rápido, para outros não, mas a terapia vai ajudar muito e essa pessoa vai ser feliz, vai encontrar alguém, vai amar, vai ser amada, como toda mulher merece. É um assunto muito delicado, nós como mulheres temos muita empatia quando ouvimos algo desse tipo. Espero que, de fato, ela consiga elaborar isso, que ela faça terapia, que ela cure essa ferida interior. E você de casa, o que você achou sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. É apenas um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!